Aproximadamente cinco anos eu ingressei na Universidade Federal de Juiz de Fora, Campo Sede. E por isso, eu agradeço a essa casa por proporcionar ensino superior público, gratuito e de qualidade a tantos jovens que, como eu, dificilmente pagariam por uma escola equivalente a essa. Não deve haver dúvidas sobre o benefício da autonomia das universidades no exercício do ensino, pesquisa e extensão para a sociedade. Defenda frente aos ataques dos tempos atuais, para que, nos próximos anos, jovens como nós possam estar se formando. Aproximadamente cinco anos eu ingressei na UFJF pelo bacharelado interdisciplinar em ciências exatas. Apesar das rasteiras que tomamos em disciplinas muito bem conhecidas pelos meus amigos aqui embaixo, eu tenho orgulho desse ingresso. Uma iniciativa multidisciplinar de visionários em harmonia com o que vem sido atualmente implementado o mundo afora com sucesso. Não deve haver dúvidas quanto aos benefícios alcançados ao se dar oportunidade de escolha e amadurecimento ativo do aluno nesse tipo de ingresso. Defenda-o frente a qualquer ataque aos bacharelados interdisciplinares. Aproximadamente quatro anos eu ingressei em um grupo de educação tutorial. E aqui eu peço licença para ser um pouco específico. Um grupo Get. Não existe nenhuma forma de desvincular a minha graduação dessa experiência de desenvolvimento interdisciplinar. Nessa noite, todos os formandos do meu curso em engenharia computacional são guetianos egressos. Com propriedade, eu posso afirmar que eles e qualquer outro formando egresso do movimento de educação tutorial também não é capaz de enxergar sua transição universitária sem essa expressão da tríade acadêmica. Não deve haver dúvidas da importância das bolsas universitárias, gestores. E eu agradeço pela reitoria atual sempre ter demonstrado ciência dessa importância. Além disso, defenda as organizações estudantis, defenda a existência dos diretórios e dos centros acadêmicos, das empresas juniores, das equipes de competição e de todos os demais segmentos estudantis da universidade. Todos eles fazem parte da formação de cada um de nós. Com excelência, essa casa nos ofereceu diversas opções de formação. Com primor, tivemos docentes sérios que nos permitiram ter acesso às competências de nossas formações, mesmo se desdobrando diariamente em cargas de trabalho, hora administrativa, hora de ensino, hora de pesquisa. Obrigado, obrigado por se dedicarem em tempo integral. Agradeço também aos técnicos administrativos, sempre presentes nas engrenagens da universidade. E como não lembrar do restaurante universitário, né, galera? Hoje mesmo eu comi nele, estava bom pra caramba. Mas estava mesmo, foi estrogonofe de frango. Entrar em uma universidade federal muda a vida de qualquer indivíduo. Estamos falando de um ambiente democrático, uma proposta de universalização do conhecimento, uma ferramenta necessária e fundamental para o crescimento econômico do país, peça fundamental para o desenvolvimento humano da nossa sociedade. Se formar em uma universidade federal é, em grande parte, mérito. Mas, não se engane, muito ocorre pelo simples fato de você formando, ter tido a oportunidade. Contudo, essa oportunidade é frágil. Quando ingressamos nessa universidade, ter coragem era aumentar as vagas por meio da reestruturação e expansão das universidades federais, o REUNE. Hoje, há quem tem coragem de duvidar da qualidade das universidades federais e da importância da sua gratuidade. Quando ingressamos nessa universidade, o diálogo era sobre pluralidade nesse espaço público, diversidade social, diversidade racial, diversidade de gênero, acolhimento de minorias. Hoje, falar de política afirmativa é motivo de corte. Permanência é motivo de corte. Pesquisa é motivo de corte. Educação é motivo de corte. Quando ingressamos nessa universidade, iniciava-se um debate sobre as pressões no jovem universitário, sobre as abdicações que o jovem universitário é forçado a fazer, sobre o aumento do número de suicídios entre universitários no Brasil. hoje, chamam o que ocorre aqui dentro de balbúrdia. Sinceramente, se você não se sente ofendido, você não está escutando, você não está vendo. Em tempos difíceis, as universidades federais são fortaleza contra o obscoruntismo do século XXI. Castelos de ideias e de inovação tecnológica que carregam a produção científica do país nos ombros. Durante a chuva de ataques, nasce uma tsunami. Educação é palavra de ordem, formação de qualidade é a bandeira, nossa competência é a arma mais forte. Independente do que ocorrer, hoje, nós formandos, nos tornamos a prova viva da importância da universidade pública, expressa em cada uma das nossas interações sociais e profissionais. Somos nós. Hoje, somos formados pela Universidade Federal de Juiz de Fora para fazer a diferença, não na sociedade que queremos, mas sim fazer a diferença na sociedade que temos, a fim de construir a sociedade que desejamos. E assim nós vamos. Parabéns a todos e obrigado pela atenção. Obrigado.